Música Quase que não me arrependo de provar seu gosto, essa anti-maçã. Acho que hoje me arrebento e cravo no seu rosto a minha intimação. Raiva, amarga mas completa e salva da mais completa falta d'água que você me dispensa. Raiva é quando o amor desperta. Raiva é quando o amor desperta. Raiva é quando o amor desperta.